Se as medidas que foram tomadas implicam de algum modo alguma contenção no que diz respeito àqueles que necessitamos para trabalhar, veremos com o tempo, mas custa-nos muito também perceber que até por experiências que temos do passado, de cada vez que se aperta um bocado a entrada de trabalhadores necessários ao país, cresce de algum modo também o funcionamento com base na ilegalidade e depois tem que haver processos de regularização, como já se verificou no passado. E, portanto, dizer-lhe, são as medidas que o Governo considerou necessárias para que haja alguma justiça que se possa produzir com estas pessoas e com a preocupação, nós enquanto sindicatos, nós enquanto trabalhadores, de que Portugal recebeu sempre bem toda a gente. E é preciso criar condições para integrar, para receber aqueles que querem dar um contributo à nossa economia e ao trabalho no país para que as coisas façam sentido. E por isso é que eu lhe falei há pouco também, não só daquilo que tem a ver com as migrações, mas também com os nossos imigrantes que sofrem por algumas dificuldades de funcionamento, no caso concreto do Instituto de Registros e Notários, que tem que ser adotado de recursos humanos para isso e que não podem estar um ano, dois anos, dez meses, meses, desde que seja com urgência, para obterem um certificado de residência ou terem que obter um documento, como é o cartão de cidadão, para que possa organizar a sua vida, seja no território nacional, seja nos países onde estão emigrados.